A Câmara Municipal de Umarama realizou na noite de segunda-feira mais uma sessão ordinária. Na pauta constaram seis projetos de lei, uma de resolução e oito projetos de decreto legislativo de denominações e ruas. Nos projetos de lei, foi aprovado em primeira discussão o que dispõe sobre a obrigatoriedade do passe livre ao acompanhante credenciado de pessoa com deficiência. A dona Inês, mãe do Renan de 24 anos, foi a pessoa que procurou a vereadora Ana Novaes para que as famílias não tivessem mais custos referentes ao transporte. É muito difícil, né, porque fazer o tratamento, o acompanhamento dele e aí você precisa do transporte público, né. E o transporte público você tem que pagar. E não é fácil, você vai no médico, vai buscar remédio, vai fazer fisioterapia, precisa levar para fazer um acompanhamento porque uma inclusão não é só você levar uma criança na sala de aula, é você põe ela dentro do ônibus, você passear com ela, você levar para os lugares para poder estar junto com outras pessoas, né. E isso fica difícil por causa do transporte, né, e o valor da passagem pesa no bolso, né. Então, assim, ele não paga, mas eu tenho que pagar a minha, né, então fica complicado por causa disso. Bom, essa lei foi aprovada em primeira discussão, o que motivou foi o Renan, a mãe Inês que veio, para que seja obrigatório o passe livre para o acompanhante, né. A mãe teve várias dificuldades nessa questão e vai atingir a todos os deficientes. Até os vereadores pediram uma emenda que possa ter um laudo médico para esse acompanhante. Quem vai aderir a esse programa, né, através do transporte coletivo? Vai ter esse, o deficiente vai ter o acompanhante. Quais são esses deficientes? Mas a gente vai estudar para a próxima sessão para verificar se faz essa emenda, se não faz. Mas o próximo trâmite é o seguinte, vai para a segunda votação, presente projeto de lei, e depois vai para a sanção do prefeito municipal. E além disso, vai ter que ter uma previsão orçamentária. A LOA já vem dia 30 do 9 agora, a lei orçamentária anual. Eu vou ter que fazer uma emenda da lei orçamentária e verificar um valor para até colocar na discriminação e ser aprovado pelos vereadores. É um trâmite burocrático, mas eu acho que vale a pena. A mãe também já ingressou na justiça para garantir esse direito. Porque como você viu, o caso do Renan, ele não tem, não tem mobilidade nenhuma. Ele precisa realmente do acompanhante, eu acho que é justo. E aí precisa ser aprovado esse projeto para garantir realmente essa lei. Também foi declarada utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Autista de Umarame Região, a AMA, projeto de autoria da vereadora Maria Ornelas. Segundo a discussão e votação hoje, então ficou aprovado que a AMA agora, então tem uma declaração de utilidade pública, então é uma instituição sem fins lucrativos, mas que trabalha em favor de todos os autistas. Ela é composta pelos pais e pelos amigos dos autistas e trabalha em função das pessoas que precisam, para que sejam incluídas, para que tenham o melhor atendimento escolar e que também possam progredir na vida, se envolver na área da comunicação, das relações sociais, para que tenham todos os direitos. Para a vereadora, com esta aprovação, a associação poderá buscar recursos em órgãos públicos para manter a entidade. Então, essa declaração, ela permite que a instituição, declarando e provando que não tem fins lucrativos, ela passa a receber recursos do município, do Estado e da União. Então, a partir já desse mês que vem, a AMA, que fez uma solicitação ao município, passará a receber todos os meses uma subvenção que vai auxiliar na manutenção da instituição. Mas eles têm também outros projetos, já outras solicitações, a nível de Estado, a nível Federal, e que poderão, então, estar recebendo recursos. Eles também receberão, nos próximos meses, a gente espera que para o início do ano já funcionando, um espaço para a utilização da AMA, que vai atender muito melhor os alunos. Também nós temos uma solicitação de um veículo, a licitação será agora, já no próximo dia 18, de um veículo também que vem através, é recurso do Estado, através da Prefeitura, para a utilidade da associação. Legenda Adriana Zanotto